E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Elétrica de Plantão Se inscreve no canal e dá teu joinha aí galera, que é pra ajudar o canal a crescer, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente Vou dar uma consertada nesse liquidificador aqui da empresa Veja o barulho dele Aqui Vou fazer uma manutenção e vou mostrar o resultado aqui a vocês E passo a passo como vocês fazem pra desmanchar ele, beleza? Bom pessoal, o liquidificador é esse aqui da Metisa Tá fazendo esse barulhão, que é o enrolamento dele Que vazou, o copo vaza E a água, o líquido passa aqui pra dentro e cai E entra no enrolamento e danifica o mesmo, certo? Você tem que pegar logo uma chave 4 milímetros, sale e tirar esse parafusinho daqui Colocar um desigripante aqui E agora Vou pegar o soprador térmico e vou esquentar essa peça E depois retirar com duas chaves de fenda Agora Depois de retirar essa peça Vamos retirar esses três parafusos E tirar esses rebites Tem arrolado E você vai tirar com a parafusadeira Essa é a da furadeira Vai furando Você vai furando Esse aqui é o rebite 316 Porque lá você fura com a broca 316 E arranca todos É só Depois que tirou Esses três rebites que seguram essa tampa Você vira E dá uma pancada Que é só de encarce E aqui está o motor O motor aqui tem essa chavinha É Entrada e saída só É simples aqui E nós vamos desacoplar Desacoplar Desconector da chavinha aí Agora é só tirar esses três parafusos E o motor vai sair por baixo Então já tirei E aí está O nosso motor Aí agora Vou retirar Essa tampa Tirar a ventoína E abrir aqui Com a chave 8 Certo Então depois que tirar a tampa Tem que tirar essa presilha Você tira batendo aqui Com o ferrinho Para depois sacar a presilha E conseguir tirar a tampa da frente Depois que tirou Sai bastante fácil E agora nós vamos tirar esses quatro parafusos Liga E fecha o motor Certo Pronto Já retirei E agora você vai dar uma espancadinha de leve Pode ser até Até aqui atrás mesmo Tá na moça Bom Essa tampa aqui É só dando umas espancadinhas E rodando Que ela sai E o rolamento E o rolamento Vamos tirar com O saco a rolamento Que está tudo certo Pronto Aqui agora Só é Eu apertar Que O extrator vai Sacar o rolamento Da peça E vamos colocar um novo Pronto Agora Nós Olhamos a A referência do rolamento É o 6203 ZZ Travadinho Travadinho E vamos Providenciar um novo agora Pronto Sacado Agora Eu vou Colocar um rolamento Novo E fazer o processo Inverso Agora Pronto Galera Tá tudo De volta Rebitei Novamente E é isso aí Galera Beleza Valeu